Olá, mais uma vez aqui, Cid Salada, meu nome é Alberto Salada, para quem não me conhece, estamos aqui do Cid Salada e hoje vou trazer uma dica muito importante, na verdade a gente vai fazer aqui uma demonstração rápida, que muita gente aí, muitos seguidores do nosso canal, lembrando também, muito obrigado aí aos 31 mil inscritos já do nosso canal, obrigado a você aí que se inscreve, que nos prestigia aí, assistindo nossos vídeos e compartilhando também nossos vídeos, se inscrevendo e deixando aí o seu like, muito obrigado a vocês todos aí e hoje eu quero fazer aqui uma demonstração rápida de um enxerto, muita gente está perguntando qual é o enxerto que eu prefiro, qual é o enxerto que eu uso aqui, eu prefiro o enxerto de cunha ou o enxerto garfado, a gente chama de enxerto garfado, então como vocês podem ver aqui tem um cavalo, ó, cavalo de 30 centímetros, esse aqui é um cavalo da pitaya branca, que ela é muito boa para enraizar, tem um sistema radicular muito bom, né, que as pessoas me perguntam o porquê do enxerto e para que o enxerto, então o enxerto nada mais é de você aproveitar aqui um sistema de raiz, que é uma raiz muito forte, no caso da pitaya branca ou da pitaya vermelha, tem um sistema radicular muito forte, que é o caso dessa variedade aqui, e você vai pegar uma pitaya que tem um sistema radicular ruim ou pequeno, que no caso aqui é a paloura ou a polombiana ou uma outra variedade que seja uma variedade mais rara, que você queira enxertar e propagar mais rápido, né, nem toda a variedade de pitaya precisa ser enxertada, o que às vezes a gente enxerta é para que você, em vez de plantar uma muda que chama de muda de pé franco, ou seja, você pega uma muda dessa aqui, fatia ela em quatro, em vez de você ter uma, você ter quatro, e você duplica mais rápido a variedade que você queira, e a outra razão do enxerto é você pegar uma variedade que tem um sistema radicular ruim, no caso é a paloura da pitaya branca e a polombiana, são uma variedade ruim de raiz, então você vai usar um cavalo para poder enxertar então essa variedade aqui, tá, então esse é um dos motivos que faz um enxerto, então no caso hoje eu vou usar uma ponteirinha aqui ó, uma ponteirinha da paloura, e vou usar o cavalo da pitaya branca, da Undatus, tá certo, e o sistema que eu uso aqui, que eu prefiro, né, o de coxia e hoje, o de coxia e o garfado, hoje eu vou fazer o garfado, para que vocês possam, então, ver aí e fazer aí na casa de vocês, lembrando também que essa aula de enxerto, eu tenho ela todo, todo, passo a passo, em todos os modelos de enxerto, eu tenho ela no nosso curso online, que é o www.comprantapitaya.com, que está disponível aí já na plataforma do Hotmart, mais, então você que queira aí aprender mais, o cultivo da pitaya, partindo do zero, você que é iniciante, você queira investir no franquilo da pitaya e não sabe como começar, adquira o nosso curso no www.comprantapitaya.com, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, o endereço, aproveitando também o mês de maio agora, dia das mães, nós estamos com uma promoção de 20% de desconto, então, corra lá e acesse, e vamos lá, né, vamos lá para a aula de enxerto, né, demonstração do enxerto, veja bem, nós temos um cladóide aqui, tá, e nós temos a ponteira, tá, essa ponteira não precisa ser grande, você, basta você ter aí, uma média aí de 4 a 5 gemas, no máximo, tá, então, vamos, vamos colocar, vamos tirar aqui, tá, vamos tirar aqui, então, vamos lá, uma, duas, três, quatro, vamos deixar com 4 gemas, tira a pontinha aqui, mas por que que tira a ponta, Alberto, que é para incentivar aqui a brotação lateral, tá, é muito mais fácil, então, veja bem, a pitaia aqui, ela tem três lados, e tem, tem a costa dela aqui, ó, é a costa, vou pedir para que mostre bem, bem pertinho, tem três lados, aqui, o que te chama aqui, é a quina, e aqui, a parte lisa, é a costa, tá certo, então, o que que a gente vai fazer, ó, a parte lisa e a costa, aqui é a base, então, nós vamos cortar aqui um pedacinho, até na parte lenhosa, tem que ser uma, tem que usar uma faquinha ou um chilete bem arrolado, tá, isso aqui tem que fazer com paciência e bastante cuidado, ó, bota a primeira parte, que é a parte aqui da quina, retira aqui, ó, esses dois primeiros espinhos de um lado e de outro, tá, ó, tira mais um pedacinho aqui, aqui, ó, eu tô em pé, mas, pra mostrar o vídeo, mas isso aqui a gente tem que fazer sentado, bastante cuidado, ó, então, você pode ver que está aqui aparecendo, tá exposto, a parte lenhosa dessa muda, tá, tá exposto, então, o que que nós vamos fazer, reserva aqui, e agora, vamos pegar aqui o cavalo, ó, tá, a parte, ó, parte, parte da quina e parte lisa, da costa, então, o que que a gente vai fazer, parte lenhosa, o garfado a gente vai cortar ao lado da parte lenhosa, ao lado da parte lenhosa, tá, um pouquinho, pequeno, olha aí, ó, vem, encaixou, ó, encaixou, olha aí, encaixou, tá, encaixou, perfeito, a gente vem com a fita, fita, ó, eu uso essa fita grossa aqui, que ela dá mais segurança aqui, olha aí, passa, essa é uma fita crepe, eu uso essa aqui da creme, tá, aí a gente fecha bem aqui, é simples, muito simples, lembrando também, gente, ó, essa, esse material aqui, tem que tá, tá, você coloca o álcool 70 antes de você cortar, porque senão pode, depois infectar aí, né, dá uma bactéria, alguma podridão, então você trabalha aí com o álcool 70, é para não ter problema nenhum de podridão depois, ó, coloca a fita, ó, a fita, aqui, ó, a gente faz aqui bem, deixa aqui tranquilo, olha aí, o enxergo tá pronto, ó, o enxergo tá pronto, depois, você deixa isso aqui, de preferência, gente, isso aqui é para demonstrar, de preferência, essa muda já deveria estar enraizada aqui, tá, mas senão você pode, a partir desse momento, você pode colocar ela no saquinho, coloca uma ripazinha aqui e amarra ela bem aqui, vocês podem notar outra coisa que eu retirei todas as gemas aqui, todos os espinhos que tinham aqui, eu retirei, para facilitar o manuseio que eu posso pegar aqui, tá, e também para evitar já que futuramente nascer algum broto lateral aqui de uma pitaya que a gente não quer, o que a gente quer que nasça é da paloura, certo? Feito isso, você pode colocar isso, tem que ficar na sombra, no local ventilado, mas na sombra, pelo menos por 10 dias, depois você pode levar ela para um canteiro e deixar ela lá que ela vai brotar, brotou, você pode levar para o campo e plantar, depois geralmente de 15 dias, esse enxergo, né, eu vou mostrar para vocês uma aqui de encostia, ó, esse aqui é o de encostia que já tá, ó, já tá pego, ó, já tá pronto, ó, já tá pego, ele vai brotar aqui em uma dessas gemas aqui, ó, ele vai brotar, tá, esse aqui é um enxergo de encostia que já tá com 15 dias, já tá cicatrizado, prontinho para enraizar, tá certo? E esse aqui que vocês acabaram de ver é o de, é o garfado, é muito bom, o garfado é muito bom, o de encostia, ele pode, se você não tiver cuidado, ele pode quebrar fácil, ele pode sair daqui, o garfado não, o garfado ele fica mais seguro, tá certo? Então você pode usar aí um broto aí de 4 a 5 gemas no máximo, aqui vai ter uma média de 5 a 7 centímetros, tá, e você faz esse modelo aqui, tá certo, gente? Então essa, essa era a dica de hoje, então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí, ajude no nosso canal aí, e você que queira fazer o nosso curso, acesse, vou deixar aí, desconto de 20% esse mês, e você tem acesso aí ao conteúdo todo de aze, que vai de enxerto, plantio, pó da doação, tá certo? Aguardo vocês por aqui, um abraço!